Quem é convidado a fazer parte, vejam, quem é convidado a fazer parte do reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus. Vejam, quem é convidado a fazer parte do reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja que nós queremos conhecer sempre mais este Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso irmão. Nós queremos conhecer mais, nosso amigo, nosso amigão. Queremos que a nossa saudação inicial nos torne cada vez mais amigos e amigas. Isto que nós queremos sempre. Queremos também que a expressão eu creio, eu creio em Jesus Cristo, que seja uma síntese das verdades que estão contidas, das verdades que estão no fundamento da nossa existência. Por isso, muito oportuna a pergunta, que diz assim, a pergunta de número 107 do convênio do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte, quem é convidado a fazer parte do reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus. Vejam que coisa bonita. Quem é convidado a fazer parte deste reino de Deus, todos, todos, todos nós, cada pessoa, cada homem, cada mulher, é convidado a fazer parte deste reino de Deus. Deste reino que Jesus Cristo veio trazer, cada homem, cada mulher, embora Jesus tenha sido filho, embora Jesus tenha sido filho, ser um povo de uma raça, ser um povo de uma raça, judeu, tivesse nascido em um determinado lugar, numa determinada fase da história. Ele não veio para salvar o seu povo, nem só para aqueles daquela época, nem só para determinados lugares. Vejam, todos, Jesus veio lá em Israel local, Israel judeu, na época tal, para salvar a todos. Ele entrou na nossa história. O próprio Jesus afirmou que quer, que Deus quer a salvação de todos. Jesus afirmou isto, que todos se salvação de todos, sem exclusão de ninguém. Depois me digam, se Jesus não é um grande amigo, venho salvar a todos. E esta ideia é muito importante, e ficar clara esta ideia, para nós não nos considerarmos um grupo à parte, privilegiados. Nada disso. Se tivermos o privilégio de conhecer mais e melhor o projeto salvador, melhor. Se tivermos a oportunidade de conhecer melhor o projeto salvador de Jesus Cristo, é porque Ele quer se utilizar de nós, para, através de nós, ir ao encontro daqueles que não o conhecem. Veja como é importante. Não é que nós somos privilegiados. Ir ao encontro daqueles que não o conhecem. E por isso não o amam. Todos são chamados à salvação. Todos são chamados à salvação. O reino, diz o compêndio, reino que aqui já é sobre a terra. Aqueles que conhecem, que acolhem, de coração humilde, de coração humilde, vejam. Deus não sabe fazer nada com o orgulhoso. Porque o orgulhoso se fecha. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Se fecharam. Não deixa penetrar a ação de Deus. Ele se fecha, o orgulhoso. É alguém fechado. É sinônimo de trancado. E aí é o fim de tudo. Isto é orgulho. É igual a morte. Não quer se comunicar mais com ninguém. Isto é afimido, diz o francês. O orgulhoso se basta a si mesmo. Ele não se considera necessitado de salvação. Ele se considera capaz de se salvar. E aí, e aí, é o fim da picada, como se diz. O humilde é aquele que se coloca no seu lugar. Que conhece a sua verdade. Ele sabe que é frágil, ele é fraco e ele depende de Deus. Que sem a graça de Deus, ele nada é. Por isso, o humilde recorre ao Senhor. Ele recorre a Jesus Cristo. Porque ele é humilde. Ele pede a sua ajuda e Deus vem ao encontro da sua fraqueza. E isto é o que faltou para Adão e Eva. Eles se bastaram a si mesmo. Quiseram ser semelhantes a Deus. E aí abriu um rombo tão grande para a humanidade. Que não tem mais diálogo. Aí é o fim. Em outras palavras, Deus quer que a salvação de todos. Mas salva apenas aqueles que se deixam tocar pela sua graça. Deus quer que todos se salvem. Deus não criou o mundo sem a ajuda do homem. Dominai a terra e submetê-la. E submetê-la. Ele não nos salva sem a nossa colaboração. Isto que é importante. O meu sim. A graça da salvação é como diz o nome. Como diz o nome, é gratuita. Mas se alguém não quer e se alguém faz uma opção clara e decididamente contra Deus, Deus respeita essa opção. Mas por outro lado, devemos trabalhar para que a boa nova chegue a todos os corações. E é por isso que aprendemos que ninguém se perde sozinho. Mas também ninguém se salva sozinho. Aí a importância da comunidade. Somos responsáveis por todos os nossos irmãos. Todos nós somos responsáveis. E o nosso julgamento final vai ser a luz dessa responsabilidade. Nós já sabemos as perguntas. Esta responsabilidade assumida diante de Deus para com o nosso próximo. A sua missão na história da salvação, Jesus Cristo, Ele disse que veio para nos salvar e salvar a todos. Por isso que nós temos que ter esta luz, esta responsabilidade assumida diante de Deus. Então que a sua missão na história da salvação seja realmente participativa, de comunidade, participativa para que todos cresçam. Passamos a oração da divina misericórdia. O eterno Pai, eu vos ofereço a cor de sangue, a alma de bondade. O assimilandíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.